Olá, boa tarde para você. Estamos no ar com as notícias do governo federal em mais uma edição do repórter NBR. A gente começa com imagens ao vivo da capital federal. Neste momento faz 26 graus e a umidade relativa do ar está em 33%. A previsão para esta tarde é de céu com poucas nuvens e à noite a temperatura pode cair para 15 graus. O presidente Michel Temer participou hoje do congresso Aço Brasil. O encontro discute produção, comercialização e competitividade internacional do Brasil. O repórter Leandro Larcon está no evento e tem mais informações para a gente. Olá, Leandro. Olá, Renata, mais uma vez para você. Uma boa tarde para todo mundo que está nos assistindo, assistindo a TV NBR. Olha, o presidente Michel Temer falou por cerca de 40 minutos aqui no congresso Aço Brasil 2018 para uma plateia de cerca de 450 pessoas. O presidente fez questão de frisar a importância do aço na economia brasileira, tanto para a sustentabilidade da economia brasileira, quanto para o crescimento da economia e também a questão da geração de empregos desse setor aqui no Brasil. Isso porque só em julho desse ano o Brasil chegou a produzir cerca de 3 milhões de toneladas de aço. Além disso, o Brasil exporta bastante esse produto. Esse ano o número de exportação chega a 4,7 milhões de toneladas. E um dos principais compradores desse produto aqui no Brasil é os Estados Unidos, que chegou a sobretaxar o aço brasileiro, uma medida tomada pelo presidente norte-americano, Donald Trump. O presidente Michel Temer falou sobre esse assunto. Ele afirmou que conseguiu negociar a redução dessa sobretaxa. Vamos ver o que o presidente Michel Temer falou. Nós temos atuado em todas as frentes. Na frente externa, convenhamos, nós trabalhamos em estreita colaboração com o setor siderúrgico. Ainda agora, quando nos Estados Unidos se sobretaxou a questão do aço, nós tivemos muitas reuniões e nestas reuniões e contatos que o Itamaraty providenciou junto aos Estados Unidos, que o ministro Marcos Jorge lá esteve inúmeras vezes com os senhores, inclusive nós conseguimos reduzir aquele gesto inicial do senhor presidente dos Estados Unidos, que onerava enormemente a nossa indústria. E hoje, de qualquer maneira, nós estamos em um passo razoável em relação a essas exportações. Portanto, nós encontramos soluções para as dificuldades do setor siderúrgico. O presidente Michel Temer já encerrou a participação dele aqui no Congresso, mas o Congresso continua até amanhã aqui em São Paulo. E agora a gente vai a São Paulo, onde o meu colega Ney Pereira tem outras informações para a gente. A gente vai a Brasília, aliás, no Palácio Planalto, onde o meu colega Ney Pereira tem outras informações para a gente. Olá, Ney, boa tarde para você. Boa tarde, Leandro. Boa tarde a todos. Pois é, Leandro, pelo Twitter, o presidente Michel Temer lamentou a morte do jornalista Otávio Frias Filho, diretor de redação do jornal Folha de São Paulo. Segundo o presidente, sob a sua direção, o jornal tornou-se palco de grandes debates intelectuais do país, com diversidade de opiniões e pluralismo. E concluiu desejando sinceros sentimentos a famílias, amigos e jornalistas da Folha por essa morte tão prematura. O Otávio Frias Filho morreu na madrugada de hoje em São Paulo, vítima de um câncer no pâncreas. Paulistano, ele foi responsável por consolidar o projeto Folha, que é um conjunto de medidas editoriais que estabeleceu normas de escrita e de comportamento do jornal, que é considerado um marco na história da imprensa brasileira. Esses princípios nortearam também o lançamento do Manual da Redação em 1984, que é o primeiro livro do gênero disponibilizado para o público. Seguindo com a agenda do presidente Michel Temer, ele retorna de São Paulo ainda hoje. E à noite, às sete e meia, ele participa da abertura da cerimônia do 28º Congresso Brasileiro de Rádio Difusão, que ocorre aqui em Brasília. Eu volto com você no estúdio, Renata. Obrigada, Ney, pelas suas informações. Bom trabalho para você. E a balança comercial brasileira registrou superávit de 1 bilhão e 600 milhões de dólares na terceira semana de agosto. O saldo é resultado de exportações que ultrapassaram os 5 bilhões e 300 milhões de dólares e das importações que ficaram em cerca de 3 bilhões e 700 milhões de dólares. No período, houve um aumento nas vendas de produtos manufaturados, como aviões, veículos de carga e motores. Já nas importações, houve um crescimento nos gastos com combustíveis e lubrificantes. Bom, chegou hoje a Pacaraima, em Roraima, uma comissão de técnicos de vários ministérios para acompanhar as ações do governo federal de acolhida aos imigrantes venezuelanos que estão por lá. Vamos então falar ao vivo agora com a repórter Luana Karen. Luana, boa tarde para você. Olá, Renata. Boa tarde. Boa tarde a todos que acompanham a TV NBR. Nós estamos no posto de fronteira da Polícia Federal em Pacaraima, município de Roraima, que faz divisa com a Venezuela. Do lado de lá, Santa Elena do Huayren. É por aqui que passam diariamente centenas de venezuelanos que fogem da crise no país vizinho. Quem está com a documentação em dia e não está em situação de vulnerabilidade, passa pela Polícia Federal, é encaminhado para a vacinação e depois segue o destino normalmente no Brasil. Já as pessoas que não têm documentação ou que estão em situação de vulnerabilidade, ou seja, sem ter para onde ir, são encaminhadas para as agências internacionais ligadas às Nações Unidas, que providenciam os atos necessários para o pedido de residência temporária ou pedido de refúgio no Brasil. Toda essa estrutura de recepção dos venezuelanos, que envolve a Polícia Federal, as Forças Armadas, agentes da Força Nacional de Segurança e os organismos internacionais, está montada aqui ao lado deste posto de fronteira. Uma curiosidade é que há também um posto da Unicef, a Agência das Nações Unidas Ligada à Infância, para recepcionar as crianças que chegam com os pais aqui vindo da Venezuela. As comissões, os organismos internacionais, então, identificam vagas em abrigos e encaminham esses migrantes para esses abrigos no estado de Roraima. Nove abrigos ficam em Boa Vista e há um abrigo temporário também aqui em Pacaraima. A comissão, nós viemos, chegamos aqui a Pacaraima nesta manhã, viemos juntos com a comissão de técnicos de 11 ministérios do governo federal, que está neste momento reunida para fazer uma avaliação das ações de acolhimento dos migrantes venezuelanos. E mais uma informação, também já estão aqui em Pacaraima, os 60 homens da Força Nacional de Segurança que saíram ontem de Brasília para poder fazer esse trabalho de apoio à Polícia Federal e à Polícia Rodoviária Federal aqui na faixa de fronteira. Outros 60 homens saíram hoje de Brasília, eles vêm por terra, porque estão trazendo também 16 caminhonetes e um ônibus que vão servir aqui de apoio a esse trabalho na fronteira do Brasil com a Venezuela. Voltamos ao estúdio com você, Renata. Obrigada, Luana, ela que nos trouxe informações ao vivo aqui de Pacaraima em Roraima. Nós ficamos por aqui, você acompanha a programação ao vivo pelo site da NBR e todas as reportagens estão disponíveis em nosso canal no YouTube. Acesse também o nosso perfil no Twitter. Uma boa tarde para você e continue com a gente aqui na NBR, a TV do governo federal. Acesse também o nosso site www.nbr.gov.br